Ova, tova, é o UDF, vai plantar só pra mulher Segura, segura É uma mistura de Elisa Sanches com Bruna Sufistinha É uma mistura de Elisa Sanches com Bruna Sufistinha Em pleno ano novo ela quer pegar maquinha Em pleno ano novo ela tá toda bronzeadinha então Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, toma, toma na prainha É uma mistura de Elisa Sanches com Bruna Sufistinha É uma mistura de Elisa Sanches com Bruna Sufistinha Em pleno ano novo ela quer pegar maquinha Em pleno ano novo ela tá toda bronzeadinha então Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, na beira do leque Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, toma, toma na prainha U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U E pra no ano novo ela tá toda bronzeadinha então Toma na tchequinha, toma, toma na prainha É uma mistura de lisa sete, comprou na sua festinha É uma mistura de lisa sete, comprou na sua festinha E pra no ano novo ela quer pegar maquinha E pra no ano novo ela tá toda bronzeadinha então Toma na tchequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, na beira do UDH Toma na chequinha, toma, toma na prainha Toma na chequinha, toma, toma na prainha É uma mistura de Elisa Sanchez Com Bruna Turpestinha É uma mistura de Elisa Sanchez Com Bruna Turpestinha Em Pleno Ano Novo Ela Quer Pegar Maquinha Em Pleno Ano Novo Ela Tá Toda Bronzeadinha Então Toma na Chequinha Toma, Toma na Prainha É uma mistura de Elisa Sanchez Com Bruna Turpestinha É uma mistura de Elisa Sanchez Com Bruna Turpestinha Em Pleno Ano Novo Ela Quer Pegar Maquinha Em Pleno Ano Novo Ela Tá Toda Bronzeadinha Então Toma na Chequinha Toma, Toma na Prainha Toma na Chequinha Toma, Toma na Prainha Toma na Chequinha Toma, Toma na Prainha É uma mistura de Lisa Sanchez Com Bruna Turpestinha É uma mistura de Lisa Sanchez Com Bruna Turpestinha Em pleno ano novo ela quer pegar maquinha Em pleno ano novo ela tá toda bronzeadinha Então toma na chequinha, toma, toma na prainha É uma mistura de Lisa Sanchez Com Bruna Turpestinha É uma mistura de Lisa Sanchez Com Bruna Turpestinha Em pleno ano novo ela quer pegar maquinha Em pleno ano novo ela tá toda bronzeadinha Toma na chequinha, toma, toma na prainha 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 Toma na chequinha, toma na chequinha 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 Legenda por Sônia Ruberti